Na primeira etapa, o Marreco tentou abrir o placar, mas a rede só balançou para os visitantes. Rony marcou o primeiro. E o segundo gol do Cascavel. Final da primeira etapa, 2 a 0 para os visitantes. Na volta, o Marreco reagiu e Douglas Capa marcou o primeiro gol da equipe. E o dele em uma noite inspirada. Depois, Douglas empatou nesse lance. E novamente, Douglas Capa apareceu nessa jogada e conseguiu virar a partida, 3 a 2. Mas os visitantes apostaram no goleiro linha. E a estratégia deu certo. Dieguinho deixou tudo igual no ginásio Arrudão. Final 3 a 3. Com um empate, o time sudoestino soma 14 pontos e fica em 13º colocado. Há um ponto do Ampere, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Após uma semana de folga, o time beltronense vai enfrentar em casa, no próximo dia 26, o Ampere. Em jogo, por vaga, a segunda fase. Tchau, tchau.